Fica a vontade, certo? Quem quer batalhar boa, manda sangue no chate! Uou, 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 uou! Ave Maria! Tá porra! Satisfação, cachorro, amassa! É nóis! Se liga aqui no meu papo, então preste atenção É batida aqui do funk, vou rimar com o coração Porque você quer falar que isso aqui vai ser revanche Ô semana eu te tsunami, outra semana é avalanche Por isso você não ganha, porque eu sou avalanche O gordinho tá com fome, deixa ele haver lanche Porque eu vou encaixando, é a bia de batida da favela Pra rimar, pra encantar, na batida com as donzela Chama até o Lil V, pra botar o som nas pistas Só que o Peu é predador, é o Lil Vigarista Mas rimando você sabe, que rimando cê não pousa Mano, cê é o Lil Vigarista, então chama o Mutley pra ver se contigo ele faz alguma coisa Nossa, e aí Lil Vigarista, vai deixar... Eu não sei fazer a risada do Mutley, eu tentei E aí... E aí... Demorou, 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 demorou Seu flow foi bom, admito Mas do que adianta isso não faz, eu completo o MC Da última vez, você veio com panela Hoje a plateia orgânica que ganha é o Lil V Então, cê pode até tentar Pois, isso aqui é muito fútil, por isso que eu não vi Lil Vig tem pacto e te derruba com o murro Não sobe no meu ringue, eu sou o Mohamed Ali Então chama Salah, já que esse aqui é salada Pena que não é fruta, Lil Vig corta igual maçã Não sou o Frutininja, muito menos nada Só que o Lil Vig já provou que ele não é seu fã Mas calma um pouco, pois dessa guerra Eu já mudei de lado e sou durotã Mas calma um pouco, pois você é famoso Você é tipo o John Lennon e eu vim parar ser seu fã Então calma, pois eu não paro Lil Vig é tipo o Camaro, por isso que é no saldo Esse cara aqui é avalanche, o que são fenômenos Perto do Ronaldo Eita porra Mano, os caras chegam muito pesados, fi Lil Vigarista Fenômeno Ronaldo, Fenômeno Ronaldo, certo? Só que o bagulho é o seguinte Tivemos problemas técnicos aí com as fotos Com a minha câmera que sumiu Voltou tudo ao normal E agora a votação Quem ganhou? Já tá, já tá, já tá, já tá na bala O Augusto Oliveira chegou, graças a Deus Erguei as mãos E dai glória a Deus Vota aí família Fica à vontade Eu quero ver tudo O Andrade é doido, hein? Não acredito Caralho Lorde Zeus É o primeiro sub Na moral, viado Na moral, vou ter que Vou ter que Não, na moral Som Da glória Não, na moral Vou ter que soltar isso aqui, mano Lorde Zeus Muito obrigado Você Que é nosso primeiro inscrito Na Twitch Prime Nós só agradecemos A sua presença Nesse mundo Nessa terra Nesse mesmo ambiente Que vivemos Eu agradeço De coração Por fortalecer Fazer parte da nossa história Vamos vir com melhores Conteúdos na Twitch Tenho certeza Que você não vai se arrepender De ter dado esse sub Certo Muito obrigado, cachorro Tamo junto, porra Pronto Yeah Pell Levou o primeiro no ataque Lil V Eu conheço o teu potencial Tá ligado, cachorro Eu sei aonde você pode chegar Eu sei que você consegue levar Pra esse terceiro Eu tenho certeza E aí, DJ Ader Solta aquele beat Quem quer batalhar Boa Digita o que Vem que vem Porra E aí, DJ Yeah, yeah Cometendo blasfêmia Voltando a cumpideus Pena que eu não sou Zeus E o raio nunca veio Do meu nariz Você me lembra MC famoso Horroroso E escroto querendo Chama atenção Fazendo diz Mas não Não faço o meu disco De platina Não boto em parede Eu não sou o Basquiat Jovem e novo Mesmo assim Consumo o porro Lil V não é de Davi Ele é o Lão Judá Então Chama pra te ajudar Pois o Lil V não se vende Por moeda E não tem duas caras Chama duas cera Pois é Icaro Melhor você voar Na Dorotia Então pisa na sua casa Eu piso na sua cara Como se fosse um tapete Eu tô no Sahara Pena que não é palacete E do mesmo jeito Que você perde até para mim Se prepara Peter Cheque Eu não sou o JP Mas prepara seu capacete Eita porra E aí Peter Cheque Qual que é a fita Pio Qual que é a fita Pio Tu é aquele goleiro Peter Cheque Ou tu é aquele Que defende Dando o golpe do escorpião Fala pra mim Aí Aí Vai E aí DJ Arthur Aí 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 Eu não sou o Peter Cheque Rimando meu mano Aqui eu sou capaz Eu não sou o Peter Cheque Pega o cheque Porque a sua vitória É em fatos e ais Mas você tá ligado meu mano Que eu vou rimando Agora a minha zima é verdadeira Falou do Ronaldo Fenômeno Eu sou fenômeno da natureza Sua lesão no joelho Acabei com a sua carreira Aí filhão Isso você não pega Até porque você tá ligado Rima que é forte Nossa ele falou de Fruit Ninja Eu te cortei Sou Among Us Puxa o report Aí Você tá ligado meu mano Que eu tô rimando E minhas ideias é avançada Respondeu A lata da batalha passada Pim, pi, pi, pi Alerta de becorada Aí filhão Você tá ligado meu mano Que agora a rima do aqui Você se fudeu Falou de tapete É Aladdin Aladdin Grey Ele querendo ter a mente Mais potente que a do Peu Aí Isso você não aguenta filhão Você tá ligado mano Que minha rima é convertente Até porque Meu verso é consciente Você É a Prince Negra Lince Negra Sei lá o nome Tem o poder Que seu talento é transparente Eita Porra Viado Chamou Nas referência X-Men Evolution Bagulho é brabo Filhotes O Augusto já soltou a enquete Pra nós Vocês vão votar Daquela forma Quem que vocês acham Que ganhou esse round Vocês vão dar O voto sincero Pra mim Sempre tem um louco No chat Com meu Com meu Mas deu Peu Peu 2x0 Mano A ele O Vi De verdade Mano Foi bem acirrado O segundo round Satisfação mesmo Cachorro Pô Dá nada Cachorro Satisfação Pela oportunidade De novo Tá ligado Tua figurinha Carimbada É isso Você me ajudou Pra porra Mano Só de ter me Incluído nessa chave Aí Tá ligado Espero que ele amasse Mano Satisfação mesmo Tô felizão Independente se eu Perdi ou não E é isso Mano Amasse Vamos pra final Pesadíssimo Agora Certo